Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos fazer três projetos que você consegue fazer cada um em mais ou menos uma hora aí na sua casa. Sim, 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 vocês pediram tanto para eu fazer projetos pequenos, rápidos e de baixo custo que eu resolvi fazer três projetinhos bem simples e fáceis. E o resumo desses projetos já estão lá no Instagram e também aqui no YouTube nos shorts, mas vocês pedem um projeto um pouco mais detalhado e é isso que nós vamos fazer hoje. E o primeiro projeto é uma pequena banqueta. Para essa banqueta você pode utilizar qualquer material com pelo menos 18mm de espessura. Pode ser compensado, pinos ou até mesmo o MDF cru. E a primeira coisa que nós vamos fazer é recortar as pernas da nossa banqueta. Para isso vamos medir 4cm na base e traçar a diagonal até o canto oposto. Depois basta fazer o corte utilizando uma serra tico-tico. Vamos repetir isso para as quatro pernas da nossa banqueta. E com o material todo pronto vamos para a etapa de montagem, que é bem simples. Vamos primeiro montar o quadro da nossa banqueta. Vamos pegar as quatro peças, aplicar cola e parafusar com parafusos de 4,5x40. Lembre-se de fazer um pré-puro com uma broca de 3mm e utilizar um escariador ou uma broca de 8mm para depois dar o acabamento com cavilha. É claro que você também pode rebaixar a cabeça do parafuso e fazer esse acabamento com massa para madeira. Depois vamos pegar as quatro pernas e fixar elas no nosso quadro. Vamos utilizar aqui os parafusos de 4,5x30. E é claro, não esquecendo de fazer uma boa colagem, pois isso vai fazer diferença na estrutura do nosso banquinho. E por último, e não menos importante, vamos fixar as três peças que irão compor o assento do nosso banco. São duas peças laterais e uma pecinha menor central. E para o acabamento, basta tampar todas as cabeças dos parafusos com cavilhas ou massa para madeira, lixar toda a peça com a lixa 180 e depois uma lixa 220 e aplicar o acabamento. Para o acabamento do banquinho, eu apliquei duas demãos de seladora com um lixamento com uma lixa 220 entre as demãos. Depois eu fiz uma pintura decorativa com tinta acrílica e alguns detalhes utilizando a caneta Pilot Pintor, que é uma caneta bem parecida com a Posca, só que um pouco mais acessível. E para proteger todo esse conjunto, eu apliquei duas demãos de verniz poliuretano em spray. Assim eu tenho uma peça bem durável e resistente na minha casa. A segunda peça que nós vamos fazer é uma pequena sapateira para até 10 pares de calçado. Para essa sapateira, podemos utilizar qualquer material com no mínimo 15 milímetros de espessura. E como essa peça é um pouco mais difícil de lixar depois de pronta, vamos dar um pré-lixamento com uma lixa 180 e depois uma lixa 220 antes da nossa montagem. Na sequência, pegamos as peças que irão compor as nossas laterais e com uma tampa de um pote, fazemos um semicírculo em uma das quinas. Depois, basta fazer o corte com uma serra tico-tico e ir para a etapa de montagem. Vamos começar montando as duas laterais na parte do fundo. Atenção, porque essa peça do fundo deverá ficar dentro das duas laterais, pois ela tem o mesmo comprimento de todas as ripas. Assim, eu não corro nenhum risco de erro de medida. Vamos fazer essa fixação utilizando os parafusos de 4,5 por 40. Depois, vamos fazer a fixação das ripas. Vamos começar pela ripa do fundo. Ela ajudará a deixar a nossa peça no esquadro. Vamos fazer a fixação com parafusos de 4,5 por 40, começando pelas fixações da lateral e um parafuso na parte de trás. Não se esqueça de aplicar cola em todo o conjunto e fazer um pré-furo com uma broca de 3 milímetros. Depois, fazemos a fixação da ripa da frente, ajudando a deixar toda a bandeja no esquadro. E por último, as duas ripas centrais. Aqui, eu fiz o alinhamento a olho sem utilizar medida nenhuma. Você vai repetir esse processo para as duas bandejas que irão compor a nossa sapateira. Já para a fixação das pernas da nossa sapateira, vamos colocar um pequeno calço na parte de baixo da bandeja. Vamos aplicar cola e fixar as quatro perninhas. Depois, parafusamos com parafusos de 4,5 por 25. E com a primeira bandeja fixada, basta fixar a segunda bandeja. Também aplicando cola e fazendo essa fixação com parafusos de 4,5 por 25. Lembrando que essa bandeja será alinhada ao topo das pernas da sapateira. Para o acabamento dessa peça, eu optei por aplicar duas demãos de seladora com lixamento entre as demãos com uma lixa 220. Fiz um pequeno detalhe com tinta spray preta nas laterais. E por último, apliquei duas demãos de verniz poliuretano em spray. Assim, eu tenho uma peça bem durável e fácil de limpar. E a nossa última peça é uma pequena mesa de centro. Vamos começar montando os quadros, que serão as pernas da nossa mesa. Para isso, vamos aplicar cola e fixar todo o conjunto com fita crepe, aguardando a secagem por pelo menos 15 minutos. Depois, vamos fazer um furo com uma broca de 10 milímetros, de praticamente a profundidade completa da nossa broca. Aplicamos cola no fundo e colocamos uma cavilha de 10 milímetros. Sim, para esse conjunto vamos utilizar apenas a cavilha. Não há necessidade de utilizar parafusos. Aguardamos a secagem por pelo menos 30 minutos e vamos fazer a montagem final. Aqui, vamos utilizar 10 sarrafos de pinos como um ripadinho na parte superior. Vamos começar colando a primeira e a última régua do nosso ripadinho. Isso vai ajudar a colocar toda a nossa mesa no esquadro. Essa fixação vamos fazer ela temporariamente, utilizando fita crepe. Assim que todo o conjunto estiver bem no esquadro, fazemos a fixação dessas duas ripas, utilizando os parafusos de 4,5 por 25 ou 4,5 por 30. Lembre-se de fazer o pré-furo para evitar rachar a madeira. Depois, fixamos as demais ripas. Aqui, eu vou deixar um espaçamento de mais ou menos 15 milímetros entre cada ripa. Depois, basta tapar a cabeça dos parafusos com cavilhas ou com massa para madeira e fazer o acabamento, utilizando uma lixa 180 e uma lixa 220 e aplicando o acabamento de sua preferência. Aqui, eu repeti o acabamento da minha banqueta, aplicando duas demãos de seladora, fazendo a pintura decorativa com a caneta Pilot Pintor e depois, aplicando duas demãos de verniz, poliuretano e spray. E assim, você tem uma mesa de centro belíssima. Pode até colocar um tampo de vidro para deixar ela ainda mais charmosa. Bem, pessoal, viram que bacana esses três projetos? São projetos simples, rápidos e super acessíveis. Você consegue fazer na sua casa em uma hora, uma hora e pouquinho. Dá para fazer um projeto desse sem nenhuma dificuldade. Uma outra coisa é que eles são super acessíveis. Você pode utilizar praticamente qualquer material para fazer esse tipo de projeto. E sim, dá para soltar bastante a criatividade. E eu estou pensando em continuar fazendo projetos assim, pequenininhos, rápidos, fáceis, projetos relativamente acessíveis, com baixo custo. O que vocês acham dessa ideia? Então, já sabe, deixa aqui embaixo um comentário dizendo o que você acha dessa ideia e também com sugestões de projetos, que aí eu vou pegando dois, três projetos e trago um vídeo aqui completo com três projetos rápidos e fáceis. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de compartilhar esse vídeo com seu amigo, deixar o joinha e, é claro, se inscrever aqui no canal. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais!